um dos momentos mais aguardado foi o término de a fazenda eles confinam pessoas casadas a fim de testar as suas fidelidade ao extremo mas muitos aguardavam mesmo era o término do programa para ver qual seria a reação dos supostos traidores quando enfim eles descobrirem que na verdade eles já estavam solteiros o opa eu sou alexandro soares e esse é o canal palhaçada 1989 seja muito bem-vindo por aqui já vai deixando o seu like nesse vídeo que ajuda bastante e se você gosta de histórias notícias e curiosidades então se inscreva aí em entrevista jim afirma ser vítima e diz estar sendo atacado na pior das hipóteses dinho acredita que a sua ex ainda irá procurá-lo para conversar tipo é nesse momento eu não sei se ela quer conversar comigo é eu não sei se ela vai querer algum papo se ela vai querer saber de alguma coisa sabe eu não sei como que tá a cabeça dela nesse momento nesse momento o entrevistador o interrompe e diz que a sua esposa já saiu de casa e já arrumou uma nova moradia ela saiu de casa já né você já viu essa notícia não não ela já achou outro apartamento já tá em outro lugar já foi embora já e tem um print dela que rodou muito também que ela mandando o divórcio no seu whatsapp para você assinar Dinho diz que irá assinar o papel de divórcio mas ele insiste em se defender e implora em conversar com a sua ex tá então vamos assinar o divórcio vou chegar em casa não vai ter nada lá e tudo bem vou chegar em casa eu sei das minhas das minhas verdades dentro do meu coração eu sei do meu sentimento por ela eu sei das coisas todas que eu fiz lá dentro é eu não sei se ela vai querer conversar comigo nesse momento se ela não quiser conversar comigo tá tudo bem também eu vou respeitar esse momento Enquanto isso Mirela a vingadora foi para galera e comemora sua vida de solteira fazendo o que mais gosta que é dançar É isso aí é tem que estar feliz né vida que segue mas e aí o que que você acha dessa história e qual a possibilidade dos casais voltarem comente aqui embaixo deixa sua opinião seu like e também se inscreva no nosso canal e até a próxima tchau E aí